Olá, tudo bem? Professora Débora Lívia para mais uma aula de língua portuguesa juntamente com vocês, tá? Sejam todos bem-vindos. Hoje nós conversaremos um pouco mais sobre a resenha, que inclusive é o gênero em foco durante esta semana e a sugestão de produção textual também, tá bom? Então acompanhem comigo e vamos juntos responder questões e esclarecer todas as dúvidas acerca desta temática. Bom, nós iniciamos com uma tirinha de Armandinho, tá? Que traz uma reflexão bem interessante, observem. Passando ocupados com pressa, não param, não reparam que a vida também está passando. Então, nesses três quadrinhos nós temos frases bem curtas, temos uma linguagem mista, não é? A mistura, né? Ou a união de palavras e de imagens formando uma composição única que expressa a efemeridade, sabe? Do tempo, como o tempo passa rapidamente, como a vida está passando. E nós, muitas vezes, na correria do dia a dia, nas nossas ações diárias, na nossa rotina, acabamos não percebendo isso. E Armandinho, essa criança, ele acaba observando esse contexto, né? No qual nós estamos inseridos, né? Todo mundo correndo, mas, na verdade, a vida também está passando. E o que nós temos feito? Como nós temos aproveitado o nosso tempo? Temos sido cautelosos, temos sido cuidadosos com os nossos familiares, com aquilo que temos de fato, de precioso, né? Com aquilo que realmente tem valor, tá? Então, é uma reflexão que nós faremos posteriormente. Depois, eu trouxe aqui, ainda nesse sentido, nesse viés, a canção do dia de sempre, poema de Mário Quintana, né? O poeta das coisas simples, que nasceu ali no Rio Grande do Sul. E nós temos o seguinte, ele diz, ou eu lírico, né? Que ele põe a falar, diz o seguinte, Canção do dia de sempre. Então, o que este poema comunica para a gente? O que ele quer dizer? Canção do dia de sempre, né? Então, deveria, as coisas deveriam ser sempre assim, assim como Cada dia é um novo dia. Cada dia é uma nova oportunidade. Observe que o eu lírico diz que os momentos são curtos como as nuvens, são passageiros, eles vão embora, né? Mas, mesmo assim, ele quer aproveitá-los da melhor maneira possível, adquirindo experiência, Inexperiência, às vezes, percebendo essa inexperiência, esperança, né? E a rosa louca dos ventos presa à copa do chapéu, ou seja, eu quero sonhar, eu quero imaginar. O próprio Mário Quintana, ele diz, ele já disse algumas vezes em entrevistas, né? Eu tenho medo de perder a ideia do brinquedo. Ele já bem velhinho, né? Sempre dizia isso. Por quê, gente? Porque ele, mesmo envelhecendo, mesmo já com uma idade um pouco avançada, ele não queria perder aquela essência de menino, de criança, que brinca, que sorri para a vida, que se diverte, que interage, que sonha, que cria, né? Que imagina coisas novas, diferentes, e que vê o mundo com outros olhos, tá bom? Então, essa era a ideia. Nunca desnome a um rio, sempre é outro rio a passar. Então, as coisas estão sempre mudando. Elas sempre mudam e você não deve se acostumar com a realidade que está posta, né? Você deve estar sempre aberto a mudanças, ok? Nada jamais continua, tudo vai recomeçar, né? E sem nenhuma lembrança das outras vezes perdidas, ou seja, sem ficar remoendo o passado, pensando no que não deu certo. Não, o eu lírico vai sem nenhuma lembrança. Não deu certo? Então, bola para frente, vamos lá. Sem nenhuma lembrança das outras vezes perdidas, atiro a rosa do sonho nas tuas mãos distraídas. Parece que eu sinto, assim, a rosa caiu aqui na minha mão, né? O eu lírico conversa com o leitor e ele vai dizendo, olha, eu vou sonhando. E eu conto com você e eu conto com quem estiver lendo esse poema agora, tá bom? Então, essa é a ideia, aproveitarmos bem os nossos dias de maneira saudável, não é? Com muita alegria, com muita satisfação. Afinal de contas, esse dia, essa hora, esse minuto, ele não vai mais voltar. Então, nós precisamos fazer valer a pena cada minutinho, cada pedacinho da nossa vida, da nossa passagem neste mundo, tá certo? Olha só, olha o desejo do Armandinho, que observou as pessoas passando de um lado para o outro. Ele diz o seguinte, quero levar pouca coisa e viajar sem muita pressa, seguir leve pela vida e dar valor ao que interessa. Então, ele praticamente resume ou apresenta a ideia do Mário Quintana e do eu lírico de forma bem resumida, né? De forma bem simplificada. Quero levar pouca coisa, eu não preciso de muito para ser feliz. Viajar sem muita pressa, não quero viver nessa correria, nessa loucura das pessoas, de querer sempre ter mais e fazer mais e ganhar mais e acabar perdendo a noção das coisas. seguir leve pela vida, né? Sem tanta sobrecarga de emoções e sentimentos, de culpa, tá bom? Então, eu quero seguir leve e dar valor ao que realmente interessa. E a gente vê que ele faz aí e leva o amiguinho sapo juntamente com ele para uma grande aventura, tá bom? Então, diante dessa reflexão, pessoal, é que nós vamos propor aqui mais uma aula de língua portuguesa e o estudo deste gênero textual, que é uma resenha. A resenha é um texto opinativo, é uma apreciação, né? Você precisa avaliar o que foi produzido, o que foi apresentado, e é a partir dessa avaliação que você vai construir o texto. Então, você observa os fatos que foram apresentados e, depois, você vai apresentar os pontos positivos e negativos. Você pode indicar a obra para alguém. Aqui, nós fizemos uma união, né? Nós fizemos aqui uma leitura e interpretação das tirinhas de Armandinho e do poema de Mário Quintana. Se nós fôssemos fazer uma resenha sobre a obra de Mário Quintana ou sobre as tirinhas de Armandinho, certamente essas análises apareceriam, ok? Então, a resenha, entenda, é um texto opinativo. Sua opinião acerca de um determinado livro, filme, enfim, de algum material, objeto de análise que você tenha lido, que você tenha tido algum contato, tá bom? Então, olha só, nós vamos começar agora com a leitura de um texto um pouco mais denso, um pouco mais extenso, tá? Defender. Livro coloca a menina protagonista para falar de ocupação das ruas. Numa grande cidade, tinha uma menina que parou o trânsito com sua bicicleta. Começa o recém-lançado livro infantil, A Menina que Parou o Trânsito, de Fabrício Valério, com ilustrações de Bruna Assis Brasil. Aparentemente banal, simples, a narrativa leva o pequeno leitor a refletir sobre a lógica, quase sempre cruel, de uma grande cidade. Ao decidir interromper o fluxo dos carros com sua bicicleta, a menina vira alvo de uma série de reações em cadeia. E o que acontece depois é que o guarda fica bravo, apita, o motorista fica irritado e buzina, o condutor do ônibus se enche de raiva e freia bruscamente. Em linguagem de conto cumulativo, o livro propõe uma reflexão sobre o ritmo acelerado nas grandes cidades e como ele afeta a qualidade de vida e da mobilidade das pessoas. Apesar de as ilustrações indicarem leveza no trato do tema, por trás há uma mensagem urgente, conscientizar sobre o espaço do próprio ser humano na lógica desenfreada da rotina de uma metrópole. A brincadeira toda é mostrar o que uma simples pausa pode acarretar e revelar. O ser humano, em especial as crianças e os idosos, parece ser a pedra no caminho da grande cidade, ressalta o escritor. O livro propõe também uma reflexão sobre o lugar privilegiado que se dá aos meios de transporte motorizados no dia a dia das grandes cidades e como essa realidade influencia em cada indivíduo. A pressa da vida diária não dá tempo para reflexão e essa insanidade cotidiana, essa violência quase surda, está materializada no carro, objeto que tomou as ruas para si como seu habitat natural, explica o autor. Apesar de ser uma narrativa divertida e lúdica, a mobilidade urbana e a ocupação do espaço público estão no centro da intenção da história. O texto de Fabrício foi inspirado por um fato real que aconteceu na cidade de Amsterdã, na Holanda, em 1972. Um grupo de crianças, reivindicando seu espaço na sociedade e nas ruas, encabeçou um movimento para lutar por espaços de lazer. Então, pensa comigo, é um texto um pouco mais extenso, mas que caminha no mesmo sentido dos textos anteriores. A pressa da vida das cidades, a busca por ter sempre mais, alcançar mais, fazer mais. E nós observamos isso no centro da nossa cidade, nas ruas, quando alguém para. O que acontece quando o trânsito para? O que acontece quando alguém para? O que acontece quando, mesmo não sendo a sua vez, alguém para de andar na fila? Fica aquele vazio entre um sujeito e o outro, entre uma pessoa e outra. O que acontece? O que você sente? Como você reage? Então, esse texto propõe uma análise sobre isso. O que a pausa faz conosco? Parece que nós somos feitos para não parar. Parece que nós somos criados para funcionar ativamente o tempo inteiro. E isso não é uma verdade. Sabe por quê? Porque o ser humano também precisa de descanso. O ser humano, às vezes, precisa parar. E a pausa é necessária. Olha o que o livro diz. Vamos observar? No final, nos últimos parágrafos, nós temos o seguinte. A pressa da vida diária não dá tempo para a reflexão. Como é que eu vou ler bons livros, refletir sobre a vida, pensar sobre as coisas, analisar o meu comportamento, fazer um trabalho de autoconhecimento, pensar sobre a vida, sobre os meus familiares, sobre como eu tenho me comportado? Se não há tempo para isso? Se a todo momento nós estamos correndo muito? Então, o livro traz à tona essa questão, essa necessidade de pausas. Nós precisamos parar um pouco, pensar acerca da vida, refletir. E essa insanidade cotidiana, essa violência quase surda. Quando a gente fala dessa violência quase surda, parece que não houve, não está muito atenta. Nós podemos pensar, neste momento de pandemia, neste momento de pandemia, de isolamento social, quantas empresas faturaram muito dinheiro, ganharam muito, vendendo coisas que as pessoas seriam incapazes de realizar. Então, assim, teve muita gente que comprou, sim, não sei quantos cursos e achou que porque estava em casa, ia fazer, sabe, tudo. E hoje nós temos essa dificuldade, nós fazemos várias coisas ao mesmo tempo. Não é online, como se o online nos desse essa capacidade, esse superpoder de executar bem diversas atividades. Então, nós precisamos voltar um pouquinho, precisamos parar, precisamos nos concentrar numa atividade especificamente para que possamos produzir melhor, para que possamos viver melhor também, tá? É uma reflexão muito importante. Mas vamos para as questões? Primeira questão, e eu vou dar um tempinho para vocês. Identifique o gênero do texto lido, pelas características, pelas observações que fiz. Digam para mim, qual é o gênero textual que acabou de ser analisado? Tempo para vocês responderem, já já eu retorno, tá? Tchau, tchau, tchau. Muito bem, gente, voltando aqui, olha só. O gênero lido é uma resenha, tá? Nós temos em primeiro lugar, voltando, olha. Nós temos a apresentação da obra, do livro. Depois nós temos uma breve descrição da temática, do assunto que é abordado. Depois nós temos já uma análise da obra e todas essas partes vão compondo a resenha. Então nós temos letra A, de amor, uma resenha. Questão 2. Em todas as passagens a seguir, avalia-se o livro, exceto em... Qual dessas frases aqui não indicam uma avaliação? Só lembrando que a avaliação faz parte da resenha. Eu falei a princípio que a resenha é um texto opinativo, tá? Tempo para vocês e depois a gente retorna. Música Muito bem, vamos analisar. Letra A, o livro propõe uma reflexão. Isso é uma avaliação, né? O livro propõe uma reflexão. Letra B, o livro propõe uma reflexão sobre o lugar privilegiado que se dá aos meios de transporte. Mais uma vez, uma avaliação, né? Uma impressão que o leitor teve, né? De que o livro traz essa ideia. Apesar de ser uma narrativa divertida e lúdica, quem achou a narrativa divertida e lúdica? O autor do texto. Então, essa é uma impressão sobre o livro. É uma avaliação também. Letra D, o texto de Fabrício foi inspirado por um fato real que aconteceu na cidade de Amsterdã, na Holanda. Aqui nós não temos uma avaliação, e sim a apresentação de um fato concreto, tá? Letra D, de dado, é a resposta correta, tá bom? Próxima questão. Na passagem, numa grande cidade tinha uma menina que parou o trânsito com sua bicicleta, as aspas sinalizam o quê, gente? Letra A, a fala de um personagem da história. Letra B, o tema do livro. Letra C, a transcrição de trecho da obra. Ou letra D, uma opinião sobre o livro. Trinta segundinhos para vocês. Voltando, menos que isso, porque tá muito fácil, olha só. Numa cidade tinha uma menina que parou o trânsito com sua bicicleta. As aspas, como nós sabemos, são sinais gráficos que marcam o quê? A presença de um texto que não faz parte daquele texto originalmente, né? Então, o texto foi retirado do seu lugar original e foi colocado como complemento do texto que foi escrito, da resenha que foi desenvolvida. Logo, neste momento do texto, nós temos a transcrição de trecho da obra, tá bom? Resposta correta, letra C, de casa. Quarta questão, gente. No segundo parágrafo, o autor do texto narra alguns episódios da história. Nessa parte, ele emprega o tempo verbal. Vamos analisar o segundo parágrafo. Apesar de as ilustrações indicarem leveza no trato do tema, por trás há uma mensagem urgente. Conscientizar sobre o espaço do próprio ser humano na lógica desenfreada da rotina de uma metrópole. A brincadeira toda é mostrar o que uma simples pausa pode acarretar e revelar. Então, nós temos os verbos sendo usados, gente, preferencialmente, predominantemente no tempo presente. Resposta correta, mais uma vez, letra C, de coral, viu? Quinta questão, analise ou assinale o objeto do emprego do referido tempo verbal. Qual é a ideia desse tempo verbal? Por que os verbos aparecem no presente? Para mostrar que se trata de episódios presentes no dia a dia, para estabelecer uma proximidade do leitor com a história, narrar os fatos que estão prestes a acontecer, aqui não, porque é futuro. Relatar acontecimentos do passado, também não. A ideia é mostrar que se trata de episódios presentes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Resposta correta, letra A, de abelha, viu? Vamos lá, gente. Então, dando continuidade, nós temos aqui também a nossa atividade de produção textual, produção de uma resenha. Como já foi apresentado anteriormente, a resenha é uma descrição ou faz parte dela, descrever a obra analisada, o filme, que é a sugestão da nossa atividade. Resumir as informações contidas no objeto, no texto base, no filme. Incluir citações da obra resenhada para ilustrar, para demonstrar um comentário, para justificar aquele comentário. Então, se você diz que a obra é divertida, você apresenta alguns trechos que indicam essa ideia. Apresentar a opinião do leitor sobre o texto base, sobre o texto, sobre a obra, sobre o autor, sobre o filme. Que é a sugestão da nossa atividade. Então, nós temos, na proposta de produção da resenha, nós precisamos pensar em um texto organizado em, no mínimo, quatro parágrafos. Professora, isso é uma regra? Não necessariamente. Nas aulas anteriores, eu mostrei resenhas com três, até com dois parágrafos, né? Outras um pouco maiores. E é normal que a extensão do texto varie, tá? Isso depende, inclusive, do objeto que você vai analisar. Do filme que você vai analisar, por exemplo, tá? Mas, para que o texto fique bem organizado, nós temos essa divisão em quatro partes. Quatro parágrafos. Só lembrando que a resenha é um texto em prosa e não em versos, tá? Então, no primeiro parágrafo, nós temos uma síntese. Ou seja, um resumo da obra. O resenhista explora os pontos centrais. Então, você vai apresentar qual é o objetivo da obra, a finalidade. Qual é o gênero textual a que ela pertence, tá bom? No segundo parágrafo, a apresentação dos capítulos ou das partes da obra. E aí, você pode, no caso do filme, apresentar os momentos. O filme é dividido em três momentos, dois momentos, né? Você vai apresentando ali, no seu texto, tá? No terceiro parágrafo, uma síntese de cada capítulo ou parte, né? Então, vamos supor que seja uma obra. Você vai, você já apresentou quais são os capítulos. Depois, você vai descrevendo. No primeiro capítulo, nós temos, né? E aí, você descreve. No segundo capítulo, algumas pessoas, inclusive, vão formulando um parágrafo para cada capítulo, ok? No caso do filme, se você identificou que o filme é dividido em algumas partes, em alguns momentos, então, você pode fazer um parágrafo para cada momento. Ou deixá-los bem delimitados no parágrafo, no desenvolvimento da sua resenha, tá? Depois, nós temos o último parágrafo, que é marcado pela análise crítica. Você já apresentou a obra, o filme, já disse o que acontecia, qual era a temática abordada, quem são os personagens. E agora, você vai analisar o que você achou, né? O que você, quais são os pontos positivos? Quais são os pontos negativos? O que, na sua opinião, pode ser melhorado, né? Você queria uma segunda versão, uma segunda edição? Ou você acha que foi tudo perfeito? Então, é o momento de opinar e também indicar a alguém aquele material, aquele livro ou aquela obra, tá bom? Então, essa é a atividade de vocês. Você vai definir se a resenha será, primeiramente, escolher o filme que pretende resenhar. Então, a proposta é que você faça a resenha de um filme. Você precisa reassistir esse filme. Muitos detalhes a gente acaba não pegando. Então, o ideal é que você assista mais de uma vez, tá bom? O filme que você pretende resenhar e se você não tem assinatura de alguma rede, de algum canal de filmes, você pode procurar também na internet, no YouTube, né? Temos várias possibilidades de filmes infantis. Você vai definir se a resenha será crítica ou descritiva. Depois, resumir de modo claro que, gente, o fato apresentado, né? Dividir ali os momentos, as opiniões relativas ao que chamou sua atenção e a sua opinião sobre a obra. E aí, eu trouxe aqui para vocês, ainda a outra parte da atividade, a ideia de produzir uma resenha que tem como objetivo o quê? orientar o leitor a compreender melhor determinado objeto cultural. Então, a sua resenha é uma opinião que pode fazer com que o leitor queira assistir aquele filme ou não. Então, você precisa caprichar, tá bom? E ela é diferente do resumo porque o resumo, ele não tem o objetivo de ser o quê? Crítico em relação ao conteúdo. O resumo é uma apresentação. A resenha é um texto opinativo, tá? E aí, nós temos aqui um trecho de uma resenha, por exemplo, deste filme. Deixa eu mostrar a imagem para que fique melhor, né? Da Bela e a Fera, tá? Então, observa como ela está sendo organizada para que você tenha uma ideia do que fazer na atividade, tá? A história, nós todos já conhecemos. A linda filha de um cientista, Bela, cobiçada pelo egocêntrico valentão Gaston, mora em um pequeno vilarejo na França e torna-se prisioneira de uma horrível fera que, ao tomar o lugar de seu pai, é acusado de invadir o castelo amaldiçoado onde tudo é vivo. Tá bom? Então, veja que faz uma apresentação da obra. O filme nos dá a sensação de que já sabemos cada detalhe que está prestes a acontecer no seu enredo, o que rapidamente se dissipa ao desenrolar da história. Pois, por mais se é o que seja o original, conta em diversas cenas adicionais e também com quatro músicas inéditas, tornando-o ainda mais emocionante. As cenas deixam o filme mais completo, explicando algumas questões em aberto, sem provocar o menor desnível que fosse na narrativa original, dando enfoque também ao passado dos protagonistas. A tão comentada Emma Watson não poderia ser passada em branco, mostrando-se forte e independente, sem perder a pureza da personagem e transpassando sempre muita emoção. A atriz encheu de lágrimas os olhos dos telespectadores ao lado do também notável Dan Stevens, interpretando a Fera, que passa de um aterrorizante vilão para um mocinho que conquistou o coração da plateia em instantes. Ok? Então, essa é uma ideia. Veja que nós temos uma resenha sobre o filme A Bela e a Fera, que primeiramente retoma todo o cenário de construção da obra e depois vai contando quem participou da produção. Você pode pesquisar sobre isso para apresentar um texto mais completo ao seu professor, à sua professora. Certo? Muito obrigada pela sua atenção. Até o próximo encontro, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri